Em Lima, a segurança foi reforçada e para facilitar os deslocamentos das autoridades, foi decretado feriado na cidade. O Peru cedia pela primeira vez a Cúpula das Américas. Além do presidente Michel Temer, são esperados pelo menos 20 chefes de Estado e de governo no encontro. O continente americano tem 35 países, uma população de quase 1 bilhão de habitantes e economia somada de mais de 26 trilhões e meio de dólares. O tema desta edição da Cúpula das Américas é a governabilidade democrática contra a corrupção. A meta é que os países troquem experiências bem-sucedidas nesta área. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, afirma que o Brasil tem o que mostrar na Cúpula. O que nós temos no Brasil, penso que não vejo nenhum país que tenha nível superior ao nosso, pode ter igual, mas superior ao nosso, não tem matéria de independência das instituições judiciárias, dos órgãos de controle interno, dos órgãos de controle externos, como os tribunais de contas, e que estão fazendo um trabalho que muda seguramente a cultura política brasileira, a cultura empresarial na sua relação com os políticos, e que terá resultados muito benéficos no curto e no longo prazo. Na agenda do presidente Michel Temer, além da abertura e participação na oitava Cúpula das Américas, também estão previstas reuniões bilaterais com os presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, e do Chile, Sebastián Pineda, além do presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Thomas Donorui.